Música Viveu São Caetano do Sul, no dia em que ememorou mais uma data de sua fundação, um dia realmente feliz. Após a missa, vários oradores usaram a palavra. O senhor Luiz Rodrigues, presidente da Câmara, congratulou-se com a população. Em nome do governador Lucas Nogueira Garcés, saudou o povo, o deputado Cunha Bueno, que em longo discurso felicitou o povo são caetanense, congratulando-se com todos, pelo esforço de cada um, em pau de um município grandioso e sempre progressista. Música Neste edifício, está instalada a Câmara Municipal. Música Em regozijo à data de fundação da cidade, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária, quando diversos edifes se expulsaram. Música Os representantes do povo enalteceram fatos históricos do município e teceram hinos de louvor pelo trabalho realizador e construtivo da gente obreira de São Caetano. Música Instalado nos autos do Cine Vitória, foi inaugurado o clube comercial, dotado de todo conforto e estando bem à altura do progresso da cidade. O clube comercial, desde a sua inauguração, tornou-se um ponto de reunião na sociedade local, onde tem realizado magníficas festas. Música Música No dia de sua inauguração, foi realizado o magnífico baile. Esteve também de passagem por São Caetano do Sul, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O prefeito Anacleto Campanella e João Orezinho, vice-prefeito, devotos da Santa, entre outras pessoas, ajudaram a transportar o andor que percorreu as ruas da cidade. Música A imagem da Santa Milagrosa, constituiu um acontecimento de veras magnífico para os cristãos. Homens, mulheres e crianças, unidos pela mesma fé, acompanharam o percurso da procissão organizada pelos fiéis. Música A empresa cinematográfica Vitória Limitada, proprietária do Cine Vitória, a joia do Triângulo Industrial Paulista, reservou para finalizar este documentário, a fim de fechar com chave de ouro as cenas da passagem da imagem da Nossa Senhora de Fátima, e aproveito o ensejo para agradecer de coração a preferência dos distintos frequentadores deste cinema, que foi construído com todo carinho, numa homenagem sincera ao laborioso povo de São Caetano do Sul, o príncipe dos municípios. Música A configuração, o clube comercial da cidade foi o local onde a sociedade de São Caetano homenageou o senhor Vitório Dalmas e sua digníssima esposa. Macorvélio simbolizou a gratidão de toda a cidade, a impoluta figura do nobre Vitório Dalmas. Instalado em moderno prédio especialmente construído para espetáculos cinematográficos, o Cine Vitória, na imprensa cinematográfica Vitória Limitada, vem muito contribuir para o progresso de São Caetano do Sul. Vitório Dalmas e filhos, dentro da frente do engenheiro Mário Dalmas, dotaram a cidade de tão modelar este adolescimento. A deslumperante e bem ornamentada sala de espera dessa casa de divertimentos, em sua estreia, muitas pessoas compareceram para apresentar os parabéns aos componentes da empresa cinematográfica Vitória Limitada. Fazia parte dos presentes o prefeito da cidade, o senhor Anaclento Campanella, o senhor Florentino Florenci e demais figuras de destaque da sociedade local. No ato inaugural, foi convidada a senhora Antônia Bright Dalmas para cortar a vida simbólica. Pelo reverendo Égio Giseber, foi presidida a bênção inaugural das dependências do Cine Vitória, cujo recinto será destinado ao entretenimento de seus frequentadores. Abertura Abertura de maneira a oferecer boa visão aos espectadores, em tela própria para projeção em terceira dimensão. O Sr. Anacleto Campanella, prefeito da cidade, louvou o trabalho do Sr. João Daulas, que batalha pelo progresso de São Gaetano do Sul, oferecendo-lhe este estabelecimento dotado de grandes requisitos técnicos. O jornalista Severino Alves Guimarães falou em nome do prefeito de Santo André, nos atos inaugurais do Cine Vitória. O Sr. João Dalmas improvisou brevemente os agradecimentos da empresa cinematográfica Vitória Limitada, às autoridades e pessoas presentes que contribuíram para a maior popa das festividades de inauguração. O casal Vitória e o Dalmas é exemplo de trabalho e dedicação. Há 50 anos na vida de São Caetano do Sul, seus filhos, por certo, continuarão as atividades iniciadas por seus pais, símbolos de amor e honra à São Caetano do Sul. Tchau! A candida de São Caetano do Sul